Mais uma, e vamos ver, velho, às vezes... Olha, é essa! Meu Deus, é agora! É, 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 é ele, velho! Mano, é ele? É ele? Eu não sei, velho. É ele? Tá foda! Fala, gás tranquilo, olha só. Pera aí, com onde que eu boto isso? Deixa aqui. Não, aqui, deixa aí. Mano, acabou de lançar Lost Centuria, e eu como um ótimo youtuber, opa, ótimo youtuber, ótimo qualquer coisa aqui, eu já tô como? Nos trabalhos, velho, nos trabalhos, a gente vai fazer o esquema aqui, e eu quero fazer um teste, mano, eu quero fazer um teste, né? Vamos testar o game! Vamos lá, tá? Eu tô no tutorial, não sei de nada, então vou clicar onde mandar. Tutorial, tá ligado? Eu soube que esse jogo, você tem alguns minutos, até você ter a chance de re-roll, tá? Esse é o novo jogo aí que lançou Lost Centuria, Summoners War, Lost Centuria, que vem com um gráfico sensacional, velho. Será que eu, se eu abaixar aqui a minha cam, botar pra esse ladinho aqui, fica melhor, velho? Eu acho que fica, né? Aí, ó, peguei o personagem, mano, vem com aquela premissa de ser um jogo puramente focado pra PVP, tá ligado? É full PVP o jogo, completamente PVP, e eu quero dar uma chance a ele, velho, eu quero dar uma chance a ele, eu quero trazer até na stream, se pá, eu tô esperando muito tempo pro lançamento do jogo, é uma empresa gigante, é a dona do Summoners War, né? E, e... Mano, cê sabe, velho, cê sabe, empresa grande, velho, é... cê sabe, velho, vai, ó, ó, eu quero... Monstros possuem diferentes relações de atributos, tá? Em português é um ponto bom, né? Ok, beleza, e aí? Eu posso focar outra pessoa? Aqui, ó, fogo ganha de vento, de amarelo, amarelo ganha de azul, e... e... branco ganha de preto, preto ganha de branco, igual, né? Beleza. Ok. Ok, aí eu vou usar aqui porque eu tenho vantagem, né? Porque eu sou azul, o cara é vermelho. Beleza, ok. Vitória. É um tutorial, tá, guys? É um tutorial. Eu pensei em pular o tutorial, mas eu quis trazer pra vocês aqui, pra vocês terem aquela experiência imersiva, não é, velho? Que eu sempre trago aí. Olha aí, Ramagos, cara, Ramagão, Ramagode, velho. Pra quem já jogou o Summonersworld, é o... o... o padrão, o antigão, sabe que o Ramagode é o deus do... Era, já foi, né? Um monstro que todo free-to-play tinha que usar, velho. Porque é brabo. Ok, vamos lá, velho. Assim que a nova temporada começar, esses 3 mil ou mais pontos de vitória serão deduzidos. Não sei, vamos lá. Olha, em game, né? Eu posso mudar a câmera, fazer... Não, né? Já começou a treta, ok? Vou usar o Ramagode. Vou usar. Ó, ó, punheta violenta, dano contínuo, congelamento com o crítico. Agora é hora, derrota e o monstro com contra-ataque? Como assim? Ué, peguei muito bem o que rolou, tá ligado? Ó, vou curar, velho, vou curar. Vou curar o... Porra! Cliquei nos negócios errados, velho. Meu Deus! Talvez agora seja a partida oficial, né? Pra testar se eu sou... Agora é hora de botar o nome. Meu medo é o quê? Eu boto o nome KGRETS, aí eu vou jogar, vem meta. Aí eu não vou ficar botando dinheiro nesse jogo, né, velho? Não sei, né? Eu acho que não. Aí, mano, Mano, eu vou fazer o quê? Eu, né? Eu vou criar outra conta? Eu vou botar, mano. KGRETS, IPS, BR, ou IPS, YouTube? YouTube, né? Pra... Meshã. Meshã. KGRETS, YouTube, né? Bandeira do Brasil, provavelmente eu vou me meter lá pros caras já ficarem espertos. Sempre que tem a bandeira do Brasil, né, a gente sempre tá botando. Pra, mano, mostrar que o Rue BR vive. Independente do jogo, a gente tá de pé. Vamos lá, hein? Olha aí. Começa a batalha. É, é agora, é agora. Oficial. É oficial. Não, não vou, não vou, não vou. Mano, isso aqui, eu vou usar no ramo. Ó, ó, tô segurando. Se fudeu. Ah, pode me atacar. Tomou um counter. Tomou aí, ó. Sentiu a pressão, tá ligado? Ou tomei. Curei. Cura, 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 cura ele. Curou. Curou. Trocou de lugar. Trocou de lugar. Trocou de lugar. God. Beleza. Tranquilo. Acabou com ele. Acabou com ele. Eu sou muito bom. Eu sou muito melhor que esse cara. Sou muito melhor que esse cara, tá ligado? Já sou muito melhor que esse cara. Já vou estar aqui. Mano, você pode curar. Você tomou um counter. Tomou aí, ó. Ó lá, ó lá. Aí foi burrice minha, né? Aí foi. Curou, curou, curou. E o que é isso? E o que é isso? Toma, então. Tá ligado? Toma. Ó lá. Stan. E GG. GG, hein, pai? Nossa, trocou de lugar. Trocou de lugar, velho. Trocou. E tira o CC, mano. Da hora, da hora. Vou usar aqui, ó. Ó. Toma. Pra ficar esperto, viu, moleque? Tomou. Tomou tudo. E toma mais aí. Pra ficar mais esperto ainda. Vai, Ramazão. Toma. E eu curo, hein? Eu curo. Já cura também. Ah, curou errado. Curou. Ah, não. Curou certo. E pode dar. E pode... Mano, eu sou profissional, velho. Eu clico nesse contexto. Um contexto diferenciado, velho. Quem é esse? Esse que... Ah, Tony, aí. Quem é ele? Toma. 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 Fica suave aí, viu? Fica suave. E tá achando ruim? Eu vou ganhar. Perfeito. Eu vou ficar curando. Opa, teve counter. Eu counterei ele, tá ligado? Você pode falar que é cagada. Eu sei o que eu faço, tá ligado? Eu sei o que eu faço. Toma, então, viu? Tomou. Tomou. Já dá. Já dá. É GG. É GG. Ah, finalizar agora ele. Toma. Toma. GG. Acabou. Ai, meu Deus. Ganhamos e não morreu um. Eu não deixo morrer um, velho. Porra, esse é meu time. Provavelmente os caras vão vir com o pó. Ó, roxinho. Ih, lindário. Chama nele. É cartinha roxinha. Será que esse aqui é do jogo, mano? Ou... Nossa, esse aqui é a dama... Mano, tá muito bonito esse jogo, viu, velho? É a lápis, velho. Pra quem não sabe, a lápis é dada gratuitamente aí, velho, né? Então, provavelmente, a gente ganhou, né? Do tutorial. Eu quero saber a hora do re-roll, velho. É o momento que eu vou ganhar minhas coisinhas e eu vou ter que dar re-roll, velho. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso em vídeo. Mas tá o tutorial. Eu tô no bronze 5, né? Bronze 5. Não era o justo pra... Ok, eu vou pegar todos os bônus. Primeiramente. Recompensa de agradecimento, pré-inscrição. Me dá tudo, tá ligado? Dá pro pai. Pode dar. Ué, ué. Eu não posso pegar, não? Ah, me dá. Me deu. Me deu. Chama no pai, viu? Beleza. Missão, né? Pegar tudo isso aqui e vamos lá. Agora a gente pegou todas as recompensas de pré-registro, né? Tem um evento aqui, ó. Evento. Frequência de temporada. Chama dele, viu? Aqui, ó. Chama dele também, viu? E agora eu faço o quê? Loja. Monstro. Loja, né? Loja. Grátis. Ah, me dá. Porque é gratuito e eu quero, viu? Aqui, ó. 169. O maior pacote. Não. 274, velho. 500... É, mano. Esse jogo veio pra... Mano, quem tem dinheiro ganha, velho. Mas, de qualquer jeito, a gente pode superar os bilionários com habilidade, tá ligado? Eu queria saber como é que eu faço agora, né? Se compra... Tipo, como é que eu faço pra sumonar? Evocação. Ué. Mística. Aqui. É aqui. Eu tenho... Eu tenho... Eita. Eu tenho... Eu tenho 6. O momento é esse, tá ligado? Ou eu me dou bem, ou eu quito. Ó. Não tem essa de evocar 10 vezes. A taxa de evocação tá aqui, ó. Vamos ver. Livro de quê? O que é isso aqui? O quê? Livro místico. É o místico meu. Vamos lá. Ó. Ó. Monstro lendário. A minha chance é de 3%. Tá bom. Monstros feitiços heróicos. Pô, babei aqui no celular. 9,75. Taxa de... Que é isso, velho? Taxa de monstros... É... É... Feitiços raros, né? Beleza. 23%. Ok. E normal, 58. Cara, eu acho que vai dar bom, né? Vamos ver. Se não der, a gente já finaliza o livro... Mano, e já diz... É assim que se faz, tá ligado? E mostra aí. Toma. Chamou. É, pegamos, né? É... É, mano. Ele é o Bernardo, né, velho? É o Bernardo. O Bernardo, mano. Eu curto, cara. Eu não vou mentir. Eu vou ser free to play nesse jogo, velho. Então, o que vier, a gente tá aceitando. Chama. Olha, meu... É lendário. Não, não é gostinho, não é lendário. Vai ficar amarelo e... É o Nasus. Peguei o Nasus, velho. É o Noobs, né? Kamun. Heróico devorador de alma. Ah, velho. Bem-vindo, Kamun. Ah, o Nasão. X3! Caralho, velho. Aí, eu gostei. Vamos outro, hein? Ó, ó. Eita, boa. É o normal nesse país. Isso aí é normal, né, velho? Isso aí eu pensei que ia vir um negócio diferente. Não veio, não. Ih, ih, ih. Ó, ó lá. Ó lá. Veio, mano. Colin. Colin, beleza. Bem-vindo aí, Colin. X3! X3! Ó, ó. Eu vou pegar outra aqui, só de resenha. Xampu. Ah, é diferente? É não, hein? É não. Tô começando a achar que já é marmelada isso aí, viu, velho? Três vocações, né? Ou é a quatro? Já é a quarta, né, velho? Aí, não. X3! Ah, é Lúcia. Já upa ela. Já tem aí. Bem, eu tenho mais duas vezes aqui. Duas chances, né? Vamos tentar. Aí, não. Aí, não. Aí, não. Ovo, cara. Vem, 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 vem. Ok. Ok. Quem é essa? Triléa. Vento de lâmina, diminui defesa. X3, não? Beleza. Então, vamos lá. Por favor. É agora, clã. É a única chance que a gente tem, tá ligado? E eu também analisei aqui, ó. Minha câmera tá em cima, mas a gente tem o sistema de pit, né? Que é quando você se fode tanto, cara. Que vai ter um momento que você vai conseguir coisa boa, pô. E é... Então, né? Ó, 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 ó. Vamos lá. Aí, aí, aí. Aí, não. Pô, verdinho. Pô, é. É, é, é. Opa. Eita, veio diferente. Não, veio diferente, velho. Veio diferente. Baretta. O Baretta, eu conheço. O Baretão chama, viu? Chama. Quem jogou o antigo sabe que o Baretão é da família. E aí? Vamos lá. Vamos fazer, melhorar a formação. Vou botar um no Barak aqui, né? O Nasus. Quem eu quero mais? O Baretta. Eu acho que eu vou fazer o time de fogo, mano. Tá ligado? Porque, mano, assim. Pô, mas... Ah, velho. Essa história de time de fogo não vai rolar. Ó, pó. Recupera HP todos aliados. Conselho a aumento de ataque 2. A quantidade de cura aumenta de acordo com seu HP máximo. Beleza. Essa aqui vai ser healer, né, velho? Eu tô pensando em fazer o quê, mano? Uma coisa, eu não gostei desse... Desse... Né? Eu achei ele meio meme, cara. Ó, a gente vai analisar as habilidades dele, ó. Ele troca o tanque, né? Remove os efeitos de mobilidades. Aumento de defesa em 2. Essa troca de posição. Eu achei meio merda, tá ligado? Agora você vai analisar aqui, ó. Ó, ó ele. Ele é... Ele é bom. Ele é bom, ó. Ataca o inimigo mais à frente. Eu não vou ficar lendo, galera. Porque o vídeo vai ficar uma merda se eu ficar lendo essas coisas. Mas... Pode ser que fique, né? Vamos ver, vamos ver. Ó. Aceleração todos aliados com a habilidade de vento de cauda. Eu gosto disso, mano. Eu acho da hora essas paradas, sim, velho. E eu tenho o quê? O Anubis. O que é que ele faz, ó? Ataca o inimigo mais à frente e concede irrecuperável. Muito bom, né? O cara não se cura. Eu disse que eu não lembro, eu vou ler essa. O dano aumenta de acordo com o seu HP máximo e recupera o seu HP. E do aliado com o melhor HP com o datidão causado. Ah, mano. Então esse cara é tanque, velho, né? Então ele é tanque. Beleza. E a gente tem aqui a de água, né? A lápis. Que a lápis faz o quê? Além de escrever. Brincadeira, vamos lá. Rouba o poder mágico dos inimigos da linha de frente e cria um escudo proporcional do dano causado. Beleza, legal. Esse cara eu quero tirar, mano. Esse cara eu não tenho pra que ele ficar. Ah, mano, você sai daqui. O que eu vou botar no lugar desse corno aqui? O Baretta. Por que não o Baretta? O Baretta vem como? Ataca todos os inimigos. Você tem dois efeitos. Brabo. Baretão brabo. Baretão backline. Beleza. E esse cachorro? Ataque o inimigo mais à frente quando ele é desafiado. É uma merda, né? É true da true cachorro lixeira pura, tá ligado? Esse cachorro pode sair e entra o Bernard, tá ligado? Bernard. Bernadão entra. Esse cara aqui ele congela. Ele dá um stun, né? Dando contínuo e congelamento. Se golpe for crítico, coisa acontece melhor, né? E essa aqui faz o quê? Ataque inimigos diminuiu a defesa. Eu não sei, mano. Não achei da hora. Eu acho que assim o meu time fica bem, bem setado, mano. Eu tenho o quê? Dois healers, né? Essa mulher é healer também, né? Aqui. Como é de acordo com o HP, a parada dela. Desse cara não, né, mano? Esse cara... Esse cara eu não sei, velho. O suporte. E ela é o quê? Ela é suporte também, né? Recuperar o HP todo. É a quantidade de acordo com o seu HP máximo. Defesa 90, o HP 1770. Ela tem 7. Pô, mano. Qual é o mais tanque aqui pra eu, né? Deixar de... Sei lá. Vou deixar assim mesmo, mano. Vou deixar assim mesmo. É, vou deixar assim mesmo, velho. Eu não tô nem aí. Esse cara dá dano, mano. Será, mano? Que eu troco? Tem quantos de água? 3 de água, 3 de fogo, 2 de vento. Tá bom. Balanceado, né? Né, não? Achei. Balanceado. Foda-se. Tá bom. É isso aí, né? Temos alguma coisa aqui? Não, né? Como é que eu vou upar o personagem agora? Eu... Formação feita. Agora ele vai em Monstro. Upgrade. Aumentar o nível. Sim. 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 Chama nele, viu? Ó, ó. Me dá. Me dá. Me dá 25. Me dá 25. E... Tô ligado. Chama no... Nazão. Nazus nível 6. Caramba, meu. Nazus. Olha lá. E ele me dá dinheiro, né, cara? Ok. Da hora. Da hora. Da hora. A lápis, né, mano? Que veio do jogo. Posso dar upgrade dela? Não, né? Ó, brava. Bonita. Deixa eu dar um zoomzinho. Pode dar zoom. Pode dar zoom. Pode dar zoom. Pode não, né? Pode mexer a câmera. Rapidinho, rapidinho. Ó, deixa eu ver se... Não tem como não, guys. Eu sei que vocês queriam. Eu também quis. Mas dá pra ver a side ali, ó. E eu me esqueci, ó. Ah, brincadeira, viu? É brincadeira isso aqui. Agora eu vou pro bareta. A gente vem aqui, ó. Bareta. Opa! Eu vou fazer isso aqui bem rápido, tá? E a gente vai pra partida oficial. Voltei aqui. Finalizei tudo. E aparentemente eu ganhei mais uma chance de sumonar, velho. Eu ganhei um bonuzinho ali que me deu uma... Mais uma sumonada. Então por que não, né? Cadê? Aqui, ó. Mais uma. E vamos ver, velho. Às vezes... Olha! É essa! Meu Deus! É agora! É, é, é. É ele, velho! Mano, é ele? É ele? Eu não sei, velho. É ele! Tá foda, velho! É, velho, de prima. Minha conta já ficou arrumada. Me dá um cara pica. Pica, pica o porra, mano. É ele que eu tô falando. Barbudo, brabo, Poseidon. E aí? Ataca todos os inimigos com uma remoto enorme. Concebe desaceleração, velho. Puta, que pariu. Me dá um X2, X3. Ah, não foi X3, velho. Pois a pessoa ia ser do brabo. Beleza. Ok. Foda que eu não tenho como upar ele, né? Mas ele já vem nível 7, né, velho? Nível 7 é um nível bem, né? Lentário, velho. Que da hora, mano. Que da hora, viu? Não tem alguma coisa pra botar runa ou não, né? Da hora, clã. Aí sim, velho. Aí sim, meu amigo. Quem vai sair daqui? Ah, vou tirar esse, né, demôniozinho daí, velho. Já vai embora. Porque eu trabalho com o P2, tá ligado? Eu não sou, mas eu trabalho com. Deixa eu ver. Vamos ler direito. Ó, ataca todos os inimigos. Ele é HP. O trabalho dele é HP, mano. Vocês viram? Esse é ataque. Esse é suporte. Então eu vou deixar o Poseidon aqui, mano. Né? Por quê? Que tal ele aqui, velho? É? É? Ele é HP. Ele tanca. Olha lá, HP. Esse é suporte. What the fuck? Mano, eu acho que assim a gente fica mais tranquilo, velho. Tá bom. Beleza. Ok. Finalizamos aqui o time. A gente conseguiu aí, velho. Eita, meu Deus. 274 reais aqui o pacote do Poseidon. Eu ganho mais outro Poseidon e outras coisas. Quem for muito rico, eu não consigo sair. Cara, eu, né? Pensi que a única opção era comprar, velho. Aí eu ia ter que comprar, né, clã? Aí não ia ter como. Beleza. Vamos fazer uma batalha aqui de classificação. Olha, escolher meu deck. Ué, claramente é esse. Tamo em campo. Lançamos, aí. Vamos, tamo aí, velho. Game, hein, velho. Mano, eu tô com medo de passar vergonha na live. Mano, como o jogo é novo, os caras vão chegar comprando com 500 reais, mano. E eu vou passar mó vergonha na live. Na live não, no vídeo, né? Que live? Eu sou doente, pô. Eu fui até ver se eu tava gravando. Porque às vezes eu faço o quê? A proeza de não gravar nada, né? E tá aí, ó. E tá aí, mano. Aparentemente não tem bote, porque senão já tinha me colocado em campo. É contra outro ser humano, velho. Essa é a pior parte, velho. Essa é a pior parte. 30 segundos na fila contra outro ser humano. E eu não encontro, velho. Quer dizer o quê? Quer dizer, cara, que quando eu encontrar, o jogo vai me botar contra o Pro Player, velho. E eu vou passar mó vergonha. Eu volto quando começar a partida. Ah, Lagas, voltando aqui, mano. Eu tô há 4 minutos, velho. E nada, velho. Mano, eu até conversei no chat aqui de uma live, mano. Uma live do Monágua, né, mano? E os caras estão presos aí nesse... Eu acho que bucou, mano. Tá ligado? Eu acho que bucou. Vou esperar até 10 mil, porque eu sou paciente. Passou 10 mil, eu vou fechar e abrir o jogo. O meu medo é perder minha conta. Minha conta com... Né? Aí eu vou ficar até 20 mil. Se não der, né? A gente faz o esquema, tá bom? Voltei, achou a partida aqui. Eu tô contra o Jim Toniclol. E o cara tá, mano, com o time humilde ali. E eu tô full desumilde com o lendário em campo. Bem, ele já jogou, velho. Quer dizer o quê? Que tem algo errado aí, velho. Se ele já jogou... Eu tô na guarda, vou usar o golpe do Poseidão. Foda-se, dá-lhe. Chama, chama, Poseidão. Torron, meu amigo. É balanceado, hein, clã? Vai, Bernardo. Beleza, Bernadão. Soltou a jogada aqui. Eu vou dar outro E.O.I, mano. Vou dar outro E.O.I. Vai ser o Bernardo. E depois eu vou curar o Ramagos. Nossa, mano. O que é isso? Cura, cura o guerreiro. Cura, cura. Eu curei, velho. Não vai morrer. Não vai morrer. Pode dar. Pode dar porrada no meu guerreiro. Pode dar porrada no meu guerreiro. Tome, então. Toma. E curou, hein? E curou, hein? E o Poseidão vai atacar. Ah, o Poseidão atacou de novo. Eu ganhei, hein? Acabei de amassar esse cara. Eu não vejo como esse cara vai ganhar nunca de mim, velho. Não ganha nunca. Toma. Travei o guerreiro lá. Nossa, ele me alterou ainda. Deu maldade, hein? Como, então? Eu vou usar de novo aqui o Barretta. Eu vou acabar com ele com dano. Dano assim, né, mano? Pro segundo, tal. Vou aumentar a velocidade do clã. Né? E é isso aí, velho. Vou esperar esse tempo acabar aqui. Vou curar ele agora, né? Curei. Acabou, velho. Se pá, eu tô muito forte. Aumentei a velocidade. E vou com o Poseidão de novo. Cara, pelão, hein, velho? Meu irmão. E agora eu vou finalizar com a lápis, que ela dá muito dano. GG. Cara, eu sou pro player, velho. Acabei de... Eu sou pro player. Valeu. Valeu, Gintone Clow. Acabou pra você. Você percebeu, Gintone? Ele percebeu. Ele disse, esse cara é pro player. Eu sei, velho. Mano, que isso, cara? Que isso, velho? Mano, roubadíssimo. E ganhamos uma carta, viu? Beleza, velho. Muito da hora o jogo, cara. Eu vou curtir jogar isso aqui pra caramba, cara. Eu sou desses, né, velho? É isso aí. Tô me divertindo muito. Muito obrigado, clã. Pelo, né? Pelo apoio que vocês estão tendo nos últimos dias. É isso. Fiquei com Deus. Se gostou, deixa o like, né, mano? Se não gostou, deixa o like também de novo. E eu posso jogar mais vezes. Posso fazer mais conteúdo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.